Olá queridos amigos, estávamos com saudade, vamos cantar Olá, olá, o dia iluminou, olá, olá, que bom você chegou Aqui Jesus convida pra entrar, eu, você e quem quiser chegar Pra rir, brincar, sorrir, cantar o amor de Deus A vida, trazer Jesus pro nosso coração Que bom você aqui, meu irmão De novo, que bom você aqui, meu irmão Vamos sorrir, cantar e aprender com Jesus sempre Vamos hoje continuar estudando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que se chama Pai Nosso Pai Nosso A gente estava num período de recesso Mas estamos de volta estudando o livro Pai Nosso Um livro ditado por Meimei Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier E olha só a frase que vamos estudar hoje Vamos ver quem enxerga Ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje O pão nosso de cada dia nos dá hoje O Senhor Jesus nos ensinou que devemos pedir a Deus Que hoje a gente tenha o necessário pra esse dia Que ensinamento bonito, né? E qual é o pão nosso de cada dia? O que a gente precisa pra viver? A gente precisa de alimento Água, água Se não existisse água a gente ia morrer Porque senão ia ficar com a boca seca É verdade A gente precisa de água, precisa de alimento A comidinha Que a gente precisa sempre agradecer Mas será que é só isso? Será que o pão é só aquele pão, aquela comida Que a gente enche a nossa barriga? Além do alimento que enche a nossa barriga Do alimento material A gente precisa do alimento espiritual O que seria esse alimento espiritual? Que deixa a gente feliz? A alegria A alegria, o amor A bondade A bondade, a caridade Porque quem ia ficar feliz Se a gente não Se a gente tratasse ele mal Pois é Então pra gente ter A felicidade Eu não fico feliz Quando a Marcela implica comigo É verdade Não é legal E a gente tem que fazer pro outro O que a gente gosta Que o outro faça pra gente Não é assim? Sim, tipo Eu não posso bater na minha mão Se seguro Quando dá vontade Quando ela faz uma bobeirada comigo Muito bem Se segurar é importante Por isso a gente tem que sempre pedir a Deus Que nos ajude A viver cada dia Com o que é mais importante pra gente E sabe o que é mais O mais importante de tudo? O amor O amor E os ensinamentos E os ensinamentos E os ensinamentos De Jesus De água E toda parte Coração palpita Coração palpita De felicidade Coração palpita Coração palpita Coração palpita De felicidade Abre a janela Do seu coração Como é bela A nossa canção Abre a janela Do seu coração Como é bela A nossa canção Coração palpita Coração palpita de felicidade Coração palpita, coração palpita É o amor que chegou com a amiga caridade Abre a janela do seu coração Como é bela a nossa canção Vamos ouvir mais uma história Tchau, amigos Oi, amiguinhos Oi, amiguinhos Oi, amiguinhos Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Olá, mãe Olá, meus queridos amigos Eu sou Jesus Jesus veio para receber vocês E o que Jesus veio ensinar para a gente? Eu vim ensinar aqui o Pai Nosso Eu vim ensinar o amor e a caridade E o perdão A consciência Jesus ensinou para a gente uma oração Chamada? Pai Nosso Pai Nosso E Jesus está aqui com vocês Nós vamos estudar hoje A frase que nos diz O Pão Nosso de Cada Dia O Pão Nosso de Cada Dia Você comeu pãozinho hoje? Quem aí comeu pão? Quem aí se alimentou? Quem aí está com fome? Está com fome, Serena, também? E eu quero saber de uma coisa É só o nosso corpo físico que se alimenta? Quem mais se alimenta também dentro da gente? Espírito O nosso espírito E o que o nosso espírito come? Amor Amor Nós nos alimentamos de? Amor Amor Vem, Serena E a história hoje Vai falar do Alimento espiritual Alimento espiritual Isso mesmo O nosso espírito também se alimenta E a história de hoje vai contar De um grupo de alunos da escola Que estava vendo Fazendo um monte de coisa ruim Sabia, Aurora? Esse grupo de alunos Estava lendo revistas com histórias ruins Vendo programa na TV com histórias ruins Vendo reportagens Muitas coisas ruins E eles achavam que deviam fazer igual E acabavam tendo atitudes Muito feias na escola Deixando os outros amigos muito tristes Aí na escola de vocês Tem alguém que tem atitude ruim? Não Não? Na sua não tem não? Será que na escola dos amigos tem? Alguém que tem alguma atitude Que deixa a gente chateado? Eu acho uma boa Esses alunos estavam muito chateados Sabe? E o professor pensou Como que eu vou ensinar Para esses alunos A alimentar o próprio espírito Com coisas boas Como, Aurora? Que ele vai ensinar os alunos A se alimentar de coisas boas A se alimentar de amor E ele teve uma ideia Sabe qual foi a ideia que ele teve? Serena Ele pensou Já sei E aí Na hora do lanche da escola Ele preparou uma mesa Do lanche Sabe o que ele tinha naquela mesa? Tinha maçã podre Você come maçã podre? Eca Tinha pão com lama Pão com lama Pão com lama Eca Você come pão com lama, Serena? Não Não Tinha fruta estragada E aí aqueles alunos olharam Aquela comida estragada Podre Cheia de bolor E falaram com indignação Ô professor A gente não vai comer essa comida Onde já se viu comer comida podre? Você come comida podre? Você come aurora comida podre? Não A gente não come Senão o que acontece? A gente morre A gente passa mal Fica com dor de barriga E pode até morrer E o nosso espírito? Pode comer comida podre? Foi essa a lição que o professor quis passar Que se o nosso corpo não come comida podre Nós também não podemos alimentar o nosso espírito Com comida podre Não podemos alimentar o nosso espírito Com seus mãos ruins, né, Serena? Serena, você come maçã podre? Quando a comida tá ruim, o que você faz? Eu empurro o prato Você cospe, né? Empurro o prato É E quando tem coisa ruim pra alimentar o seu espírito O que você tem que fazer? Empurrar o espírito Dizer Não quero Não vou alimentar o meu espírito com essa comida Eu vou alimentar o meu espírito com coisas boas Como a Aurora já falou pra gente Com amor A papai Pois nós não somos lata de lixo Não temos que botar para dentro de nós Os lixos que existem Ora, o lugar de lixo é na lixeira e não dentro da gente Então vamos alimentar o nosso espírito com coisas boas Nós não fazemos a nossa alimentação com muitos nutrientes Nós nos preocupamos Nós não nos preocupamos em comer frutas, legumes, vegetais Não é importante? Então vamos também nos preocupar com a alimentação do nosso espírito Vamos ver coisas na televisão Que nos tragam bons sentimentos Que nos tragam amor Que nos façam sentir o amor de Jesus Como é que você sente o amor de Jesus no seu coração? Fazer o bem Se você quer viver bem, faz o quê? O bem Faz o bem Então vamos dar tchau pros nossos amigos? Tchau Tchau, amigos Um beijo Um beijo Até semana que vem Até semana que vem Vou apertar o botãozinho Amigos, amanhã é dia dos pais Não se esqueça de dar um beijão no seu papai E dar um oi, feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Tchau Tchau Beijo, beijo A bebê tá mandando tchau Tchau, tchau Tchau